Olá amigos do canal Manto Juventino, eu sou Silvio Chiro e estou aqui para a nossa sessão de unboxing. É muito bom ter vocês conosco, vivendo esse sonho de ver as camisas do Juventus, preservar a história. E vocês estão convidados a hoje ver mais uma peça do nosso acervo, que futuramente nós traremos de forma mais detalhada, contando um pouco da história da camisa. Hoje nós temos aqui uma camisa que é uma réplica. É uma camisa feita pela atleta, que foi a fornecedora de material esportivo do Juventus durante muitos anos. Olha, vocês podem dar uma olhadinha aqui, é uma camisa grenar, com o escudo aqui bordado, o tecido é de algodão, o número é costurado nas costas, não sei se vocês conseguem ver aqui detalhes de costura. Nós já temos alguns vídeos sobre camisas da atleta, por favor, procurem, vejam, vocês vão encontrar informações mais detalhadas. Essa é uma réplica atual. Bom, por hoje é só. Inscrevam-se no canal, nos sigam nas redes sociais e curtam o vídeo. Muito obrigado!